Boa noite. Boa noite. Oi, Dri. Oi, Angel. Oi, Nelsinho. Boa noite, gente. Tudo bem? Chama o povo aí, minha gente. Oi, Angel. Oi, Fábio. Cleusa, boa noite. Maria Rita. Cleusa, se os seus netos estiverem aí, manda beijo pros dois, tá? Oi, Silvia. Oi, Helenita. Boa noite. Oi, Vera. Boa noite. Tu achou? Tava perdida. Oi, Su Santos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês conseguiram chegar. Chamem as pessoas, convidem as pessoas pra assistir e vamos trabalhar. Vamos fazer coisa de Páscoa. Ah, tá bom, Cleusa. Diz pra eles que eu mandei um beijão pra eles, tá? Oi, Ana Machado. Jussara, Morim, Eugênia Vila Lobos, Maria Rosa. Boa noite, gente. Pra todo mundo, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho pra ver quem mais chega. Pra eu começar. Oi, Arlete. Beijinho em todo mundo. Ellen, Ayala. Oi, Adélia. Gente, eu coloquei... Oi, Rose. Que bom que tu tá conseguindo. Uhul. Sim, Fábio. Tô com os cabelos bem curtinhos. Mas já cresceu, viu? Tá muito calor. Vera Lúcia Taveira, Cirlei, o ex. Boa noite. Então, gente. Hoje nós vamos fazer uma bolsinha. Porta guloseimas, tá? Eu coloquei ali no... Onde começa o cabeçalho do vídeo. Ali tá explicado direitinho o nome da peça. Eu vou ler aqui pra vocês igual, tá? E baseado em quem? Rosângela, boa noite, Geralda, Clarice. Olha, gente. Quem for chegando agora, eu não sei se eu vou conseguir dar oi pessoalmente pra todo mundo. Mas sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Oi, Tereza. Chamem todos, por favor. Compartilhem. O que a gente vai fazer hoje é uma peça muito meiga, muito fofa. Eu adorei fazer. É uma costura criativa, fácil de fazer. Não requer muito material. É uma coisa que a gente pode dar de presente. Não só pras crianças, mas pros adultos também. Qual é o adulto que não gosta de ganhar uma guloseima, né? No caso aqui, de Páscoa. Claro que a gente pode fazer sem ser com tecidos de Páscoa. Pra fazer durante o ano. Sem as orelhinhas também, vocês já vão ver. E vocês podem dar de presente. Pra colocar um presentinho dentro. É um saquinho que serve pra guardar coisas dentro, tá? Ele é bem pequenininho. Vai pouco material. Então, assim, ó. É uma sacolinha porta guloseimas, como eu falei, tá? Boa noite pra quem tá chegando agora. Boa noite, boa noite, boa noite. Beijo no coração de todo mundo. Vai chamando o povo aí, gente. Vamos atraindo as pessoas. Esse projeto é baseado no original. de Just Jury Designs. É uma pessoa americana que faz umas coisas bem legais. Ela lançou esse projeto ano passado. E eu já vi vários... Abelha, que lindo pano de Páscoa. Obrigada. Esse é projeto meu e do marido, tá? Esse é projeto meu e do marido. Tem uma historinha. Depois eu conto. Oiê, Luísa. Bem-vinda. Bem-vinda, Cláss. Odileia. Então, esse projeto original dessa moça, ela lançou o ano passado. Depois disso, foi feito vários em cima, várias variações. Se vocês olharem depois no Pinterest, vocês vão achar várias sacolinhas parecidas com essa, baseado no projeto dela, tá? Então, eu dei crédito pra ela. O que que a gente vai precisar? Pro tecido de fora, a gente vai precisar de um tecidinho. Vocês vão ter que cortar duas vezes, 16 por 20 centímetros, tá? 16 por 20 centímetros. Ó, vou me afastar pra vocês verem o pano. Oi, Lu! Olha uma chará ali, Sônia Zimchut. Boa noite. É... Vocês vão precisar do tecidinho de forro, dois... Oi, Rô! Bem-vinda! Oi, Nelsinho! Eu falei oi pra ti no começo, quando tu entrou. É, então, pro tecido de fora, dois pedaços de 16 por 20 centímetros. Pro tecido de forro, dois pedaços de 16 por 20. Isso tá tudo escrito aí em cima, tá, gente? No cabeçalho. Pra parte da frente das orelhinhas, dois pedacinhos de 7 por 12. Pra parte de trás, dois pedacinhos de 7 por 12. É... Entretela de espessura média colante, uma vez, 7 por 24 centímetros. Oi, Nancy Parrela. Boa noite, da minha terra natal. E vocês vão precisar de laço de fita mimosa de 1,5 centímetro de largura, cortar dois pedaços de 45 centímetros, tá bom? Esse é o material que a gente vai precisar. Ana, eu posso até pôr os projetos meus pra venda, só que assim, ó, dá trabalho montar, tá? Mas eu vou fazer aquele ali, foi projeto meu e do marido. Eu idealizei e ele desenhou, tá bom? Eu tenho um dos gatinhos também que eu tô devendo pra uma pessoa. Falta bem pouquinho pra terminar o projeto. Olha, gente, eu vou mostrar a sacolinha pra vocês. Se segurem, porque ela é muito fofa, ela é pequenininha e muito meiga. Olha, esse é o saquinho, bolsinha, porta, guloseimas de Páscoa. Eu usei um tecidinho de Páscoa. Tem orelhinha, gente, o saquinho, olha. Atrás ela é de outra cor, tá? Tem lacinho nas pontas. É um saquinho pequenininho, eu coloquei dentro dele plástico bolha pra fazer ele ficar fofinho pra vocês verem. Olha, ele é forradinho, todo forradinho, olha. E aí, pra vocês verem como ele é pequenininho, a minha mão cabe dentro, gente, ó. Ele é pequenininho, mas é uma graça, tá? Muito fácil de fazer, pra vocês darem aqueles chocolates pequenininhos, de ovinhos de Páscoa pequenininhos, pras crianças, vocês podem colocar aqui dentro. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum as pessoas fazerem ovo de açúcar e ovo caseiro, que a gente tira a gêmea clara e recheia com amendoim doce, tá? Isso a gente pode colocar na sacolinha. Olha que amor que ela é. Bem mimosinha. E aí, gente, esse tamanho é pra pôr guloseima. Bis, balinha, batom, aqui é chocolate que a criançada gosta e os adultos também, né? Uns bombons avulsos, tá? Mas vocês podem fazer isso aqui maior depois, se quiser, pra colocar ovo de Páscoa, por que não, né? E pode fazer aumentada aí as orelhinhas, coisa e tal. E vocês podem fazer esse saquinho sem as orelhinhas, desse tamanhinho assim mesmo, pra dar um presentinho pequenininho. A pessoa, além de ganhar o presente, ganha a embalagem. Eu adoro essas coisas, tá, gente? Então, assim, ó. Eu escolhi um tecidinho de Páscoa e agora eu vou virar a câmera. Portanto, eu não vou conseguir mais ler o que vocês estão falando, tá? Eu vou fazer uma experiência aqui primeiro, só um pouquinho. Opa! Ficaram muito em cima de mim. Enquanto isso, aproveitem pra olhar o pano ali atrás, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, tá? Só um pouquinho. Eu quero fazer uma experiência. ver se eu consigo colocar vocês, de maneira que eu consiga olhar vocês também, tá? Peraí. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que fica muito em cima. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ajeitar vocês. Gente, eu só não sei. Peraí. É, não vai dar certo, não. Só um pouquinho. Obrigada pelo pano de Páscoa. Vai ter que ser a imagem invertida mesmo, senão eu não vou conseguir controlar o que tá acontecendo, tá? Hoje eu tô sem ajuda. O marido tinha outro compromisso, não pôde me ajudar. A Mari trocou o horário de estudo do colégio dela, então agora ela tá fazendo os deveres dela. Dá pra ver aqui, né? Tá, vamos lá. Então, olha aqui, gente. Eu já deixei tudo prontinho. Depois eu vou colocar o molde da orelhinha pra vocês, tá? Depois eu coloco a foto com o molde da orelhinha. Eu não fiz do tamanho do original, porque eu não consegui baixar o projeto. Eu tinha pressa pra fazer. Fiz no olhômetro. Então, pode ser que o meu tenha ficado um pouquinho mais fininha a orelha e talvez um pouquinho mais comprida. Mas tudo bem, isso aí é gosto da pessoa, tá? Então, assim, ó. Duas vezes o tecidinho de fora, 16 por 20, tá? Dois pedacinhos. Aí, o que vocês vão fazer? Vão colocar direito com direito. Deixa eu só me organizar aqui, peraí. Vão colocar o tecido direito com direito, tá? Aí, deem uma alfinetada nele pra ele não sair do lugar. Coloquem uns alfinetinhos. Ó. O que que eu vou fazer agora? Daqui de cima pra baixo, eu vou marcar 5 centímetros aqui do ladinho e vou fazer um risquinho, tá? Então, eu vou usar uma régua que não tá em centímetros, tá, gente? Mas não se baseie nisso, tá? Ó. Daqui pra cima até aqui embaixo, 5 centímetros e faz uma marquinha. Com a caneta que apaga ou com o lápis, tá? Já vou mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Dos dois lados. Ó. Eu fiz um risco aqui. Não sei se dá pra ver o risco, porque ele é azul, tá? Daqui até aqui tem 5 centímetros. E aqui também. Daqui até aqui, 5 centímetros. Façam a mesma coisa no tecido de forro. Duas vezes, 16 por 20. Direito com direito. Podem alfinetar. Aqui, gente, a gente vai deixar a mesma marca que eu deixei ali em cima no outro. De cima pra baixo. Ah, um detalhe, né? Eu tô usando um tecido, assim, ó. Que não tem lado, tá? Ele não tem pé. Tanto faz o lado. Mas se vocês estiverem usando um tecidinho que tem a pé, vocês têm que fazer aqui ao lado de cima, aqui ao lado de baixo, tá? Esse é o forro. Mesma coisa. Vou marcar 5 centímetros. Dos dois lados. Tá? Deixei aqui marcado 5 centímetros e aqui 5 centímetros. E aqui embaixo eu vou deixar uma abertura de 5 centímetros também. Mais ou menos. Não precisa ser bem no meio, tá? Mas na parte de baixo, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente vai fazer. Ó. Eu me esqueci um detalhe, mas eu já tô voltando lá. Ó. Então, eu marquei daqui pra cima 5 centímetros. Daqui pra cá 5 centímetros. Tá? E aqui embaixo eu deixei uma abertura de 5 centímetros. A entretela que eu uso, gente, é essa aqui, ó. Ela não é muito molenga. Pode ver que ela tava enrolada. Ela é durinha, ó. Ela parece uma folha de papel. Tem mais grossa do que essa e tem mais fina. A mais fina é muito mole. Não vai deixar a orelhinha assim de pezinha, ó. Se vocês colocarem a outra muito molinha, a orelhinha vai cair. E se vocês colocarem uma muito dura, vocês não vão conseguir desvirar, tá? Daí o que eu fiz? Lá dizia pra cortar dois pedaços. Deixa eu pegar minha cola. É a orelhinha e a parte da frente. Vocês podem fazer a orelhinha de duas cores, como eu fiz aqui, ó. Um lado e o outro lado. Se vocês não querem fazer assim, vocês podem fazer o mesmo tecido dos dois lados. Mas caso vocês queiram fazer um lado diferente do outro, como eu fiz, é o lado da frente que vai receber a entretela colante, tá? Então, o que eu fiz? Esse era o tecido que eu queria pra frente. Eu cortei uma tira de entretela de sete por vinte e quatro, dividi ao meio. E eu tinha duas tirinhas de tecido, que eu quero que seja a frente da orelhinha, de sete por doze. E dois pedacinhos de tecido que vão ser o avesso da orelhinha. Eu risquei o molde. Ó. Eu risquei o molde da orelha, tá? Que é esse aqui, que depois eu vou disponibilizar pra vocês. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito. Vou costurar agora a orelhinha. Fazendo retrocesso no começo e no final. Ok? Vamos fazer isso primeiro. Costurar a orelhinha, fazendo retrocesso no começo e no final. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Pera aí. Aí. Então, ó. A gente vai costurar agora. Retrocesso no começo e no final. Costure em cima do risco. Ah, um detalhe. Eu deixei marcado lá em cima, na descrição do vídeo, da live, onde diz a lista de material. Eu deixei lá marcado que tem que ser com o pezinho de, a margem de um quarto de polegada. Tá? Esse, essa costura tem que ser estreitinha. Senão a orelhinha vai ficar muito pequenininha, tá? As peças, a peça vai ficar menor ainda do que ela já é, tá? Então, assim, ó. Quem não tem o pé calcador de um quarto de polegada, desloca a agulha. Ah, como é que eu vou saber como é que é um quarto de polegada? Vocês vão pegar uma fita métrica. Do lado que ela marca em polegadas. Vocês vão achar onde é um quarto, vai colocar a agulha em cima, embaixo, aqui, assim. Coloca a fita métrica aqui, finca a agulha no zero. E aonde for o um quarto de polegadas, com uma fita crepe, vocês colem aqui na máquina, ó. Porque a fita crepe não larga a cola. E aí, vocês vão saber que aquela é a margem de costura de vocês. Caso vocês não tenham o pé calcador de um quarto de polegadas. E, se vocês quiserem deslocar a agulha, vocês vão ter que deslocar e também ver aonde que é que equivale a um quarto de polegadas, tá? Depois que vocês costuram, deixa eu só costurar a outra já também. Sempre fazendo retrocesso no começo e no fim. Chama o povo aí, minha gente. Compartilhem o vídeo, chame o pessoal pra assistir. Eu sei que em alguns lugares tá chovendo muito. Aqui no Rio Grande do Sul, começou a chover quase agora na hora da live. Eu achei até que fosse cair a energia, porque deu um temporal, tá? Então, agora sim, ó. Vocês vão cortar, deixando uma margenzinha não muito grande, ao redor da orelhinha. Eu costumo fazer uns piquezinhos nas partes redondas, porque ele se assenta melhor quando desvira. Tá? Ó, vamos diminuir aqui, então, tirar o excesso. Esse saquinho, essa bolsinha, porta, guloseima, é muito fofa. A gente... Outra coisa que pode ser feita, a gente pode pegar um tecido de cor clara e aplicar a carinha de um coelho em um dos lados da bolsinha. No caso, a frente, né, ó. Porque a orelhinha fica na parte de trás, tá? Na parte da frente, se eu pegar um tecido mais neutro, ou até um assim, eu posso aplicar uma carinha de coelho e aproveitar as orelhinhas do saquinho. Olha. Vou deixar ele ali, por enquanto. Aí vocês deram uns piquezinhos, aí vão desvirar. Usem um hachi, que é aquele palitinho japonês, pra desvirar. Quem tiver o vira-boneca, pode usar o vira-boneca. Tá, ó. Eu uso o hachi pra desvirar, gente. Como eu dei uns piquezinhos, a parte arredondadinha fica bem bonitinha, ó. Desvira as duas partes. Vamos deixar desvirado já. Oiê, pra quem tá chegando depois, eu não consigo ver vocês, porque a câmera tá ao contrário, tá? Se eu paro pra ler o que todo mundo escreve, quando vocês chegam, eu não consigo trabalhar aqui. E ainda fico com torcicolo. Vamos lá. Prometo que quem me der oi e eu não responder agora, depois que a live acaba, eu costumo assistir e responder pra todo mundo, tá? Agora a gente vai passar isso aqui a ferro. E isso aqui, ó, eu já vou dobrar a margenzinha que eu deixei embaixo. E vamos passar a ferro, bem passadinho, tá? Ó, eu dobrei, vou passar. Ó, tá bem passadinha com a dobrinha feita aqui, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Essa eu desvirei, tá toda amassada, coitada. Parece que saiu de dentro da... Da garrafa. Vira pro avesso a pontinha embaixo, tá? Vira pra parte de dentro. Passa a ferro. Passei a ferro. Agora eu vou costurar, gente, na beirinha aqui, ó, o mais próximo possível, é... O mais próximo possível da beirada, tá? Aí, como é que eu faço isso? Eu coloco ali, só que como aqui é grossinho, ó... Aqui é grossinho por causa do tecidinho, eu tenho que fazer retrocesso também. Eu não começo fora, eu começo um pouquinho pra dentro e aí eu dou uns pontinhos pra trás pra arrematar, tá? O mais próximo da beirada que vocês conseguirem. Eu dou uns dois ou três pontinhos pra frente, aí eu volto. Que eu consiga arrematar... Bem na beirinha. Olha, eu vou pôr do lado avesso pra vocês enxergarem. Tá bem na beiradinha a minha costura, tá? Bem na beiradinha. Vamos fazer a outra também. Eu começo, então, um pouquinho pra dentro, pra não embolar naquele... Naquela parte grossa. Aí eu faço o retrocesso. E daí eu venho e termino, tá? Ó. Tá? Deixei as duas orelhinhas, agora eu vou deixá-las de lado. E agora o que que eu vou fazer? Eu tinha feito a marcação, então, aqui. Cinco centímetros de cima pra baixo, marquei desse lado. Cinco centímetros de cima pra baixo, marquei desse lado. Agora eu vou costurar desta costura até a outra, fazendo um U. Vou fechar o saquinho. Sempre com retrocesso, tá, gente? O que eu costumo fazer, isso eu aprendi com uma prof uma vez, há uns anos atrás, é... No cantinho eu faço retrocesso também, tanto aqui quanto aqui, que pra depois desvirar fica bem bom, tá? Então, ó, eu faço retrocesso. Vamos fazer toda a volta. Vou costurar até a linha que eu marquei, tá? Não ultrapassem a linha, gente. É importante respeitar o limite de cinco centímetros aqui em cima, tá? Ó. Vou tirar os alfinetes e vou mostrar pra vocês bem de pertinho a costura. Aqui fica aberto, ó. Fica cinco centímetros aqui sem costurar, dos dois lados. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou, então, agora... Costurar o forro também, daqui até ali, só que aqui eu vou deixar a abertura embaixo, que é pra poder desvirar, tá? Então, eu coloco ali. Fiz retrocesso. Ah, que lindo! Acabou a linha de baixo. Só um pouquinho. Bem rapidinho eu troco. Fiquei sem linha na bobina, gente. Só um pouquinho. Pronto. Já troquei, tá? Eu deixo as bobinas cheias já. Aí, é só ir pegando conforme vai acabando. Agora, aqui, eu vou deixar uma abertura, que é pra ser o fundo. E vou costurar até a marcação. Também não vou passar daquela marcação. Corta todos os fiapos fora. O meu ficou com um monte, porque acabou a linha no meio do caminho, tá? Muito bem. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, gente, eu vou pegar os dois pedaços que eu costurei, tanto o do tecido de forro, quanto o tecido de dentro, e eu vou marcar dois centímetros e meio. Deixa só eu pegar uma régua pequenininha. Pera aí, eu vou... Tá, eu vou marcar com a minha, mas eu já mostro pra vocês, tá? Só um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer. Só que eu vou pegar o lápis, que a caneta não tá funcionando. Pronto, voltei. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Pera aí, que eu já viro pra vocês olharem, tá? A caneta não tava funcionando, daí eu fui pegar o lápis, gente. Pra fazer a caixinha de leite, eu aprendi a fazer dessa maneira, quando eu fiz um forro pra exporta. Exporta, pra quem não sabe, é aquela sacola de palha que os italianos, os descendentes dos italianos usavam bastante. Eles ainda usam na serra. É muito comum de achar esse tipo de cesta, tá? Então, o que a gente faz, ó? A partir da costura... A costura tá aqui, ó. Vou colocar um alfinete pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, o alfinete tá bem onde eu costurei, tá? Aqui e aqui. Da costura pra dentro, eu não contei esse pedacinho fora. Da costura pra dentro, eu marquei dois centímetros e meio e fiz uma linha na diagonal em direção ao lado de fora. Dos dois lados, ó, bem pertinho. Pode ver que eu comecei a marcar a lápis a partir da costura, tá? Dois centímetros e meio, um quadradinho, e marca aqui. Faz isso dos dois lados. Nos dois pedaços. Pra que que a gente faz isso? Pra quando eu for fazer a caixinha de leite... A minha caixinha de leite... O tecido agora não quer abrir. Ó. Quando eu pegar aqui, assim, na mão, pra abrir... Eu vou achar aquela linha na diagonal que eu marquei... E a linha aqui, ó. Se encontra. Já tá marcado. Eu não preciso marcar aqui, ó. Eu já sei aonde eu vou marcar. Tá? Que eu tenho que costurar. Já tá marcado, ó. Então, eu pego aqui, vou fazer a caixinha de leite de dois centímetros e meio. Vou marcar uma linha na diagonal. Eu fiz nesse tecido, porque o outro é mais escuro. Não sei se vocês vão visualizar. Quando eu abro, pra formar o triângulo da caixinha de leite, já tá marcada a linha onde eu tenho que costurar. Tá? Mesma coisa no tecidinho de fora. A partir da costura, eu vou marcar dois centímetros e meio. E vou fazer uma linha na diagonal. Ó. A partir da costura, marquei dois e meio. E vou fazer uma linha na diagonal em sentido ao canto da costura. Tá? Pra fora. Marco isso nos quatro lados. Esses dois aqui e os dois do outro lado. Quando eu abro a caixinha de leite, pra fazer o triângulo, já tá a linha que eu tenho que costurar marcada. Isso garante que o meu trabalho vai ficar com o fundo bem retinho. Porque, às vezes, da gente marcando do outro jeito, ele andava. Tá? Ó. Eu enfiei minha mão dentro. Olha ali, ó. Essa linha que eu marquei na diagonal, é a que eu vou... Vai ser o canto ali, ó. E já tá aqui a linha que eu tenho que costurar. Isso facilita muito, gente. Dá trabalho um pouquinho? Dá. Porque vocês têm que riscar todos os quatro lados do forro e do tecido de fora. Mas vale a pena, porque o trabalho fica perfeitinho. Tá? Agora eu costuro em cima da linha. Vou fazer a caixinha de leite. Nos quatro. E aí a minha linha já tá ali marcadinha, ó. Bem certinha. Bem retinha. Faz os quatro cantos já, do forro e do tecido de fora. Tá feita a minha caixinha de leite pequenininha aqui, bem bonitinha, tá? Vou deixar ali. Agora eu vou fazer a do forro. Desculpem. O outro lado. Gente, esse saquinho, eu achei ele tão mimoso. Eu adoro as coisas de Páscoa. Eu sou quase que nem a Denise Knapp, que é uma amiga, que gosta mais de fazer coisas de Páscoa do que de Natal. Eu também gosto de fazer coisas de Natal, inclusive bonecos, etc e tal. Mas prefiro fazer coisas de Páscoa, tá? Agora aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou abrir as abinhas assim, ó. Tá? Deixa assim meio pra fora. Essas duas partes que eu não costurei o lado. Ó, e o que que eu vou fazer agora? Vou fazer o da frente se encontrar com o forro nos dois pedaços. Olha aqui, ó. Eu vou ter que fazer isso. Tá, ó. Não sei se dá pra ver. Vou juntar aqui. Vou juntar o outro lado, tá? Só que o que que eu vou ter que fazer pra isso aqui ficar bem direitinho? Por isso que eu disse que a gente tem que costurar até a marca, não ultrapassar, tá? Costura até a marca. Neste cantinho da lateral, aonde eu terminei a costura, eu vou alfinetar. Coloquei um alfinete aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Bem na dobrinha ali, onde tem, eu não posso prender o tecido de dentro, tá? Vou colocar um alfinete aqui também. Esse foi só um lado, ó. Agora eu vou virar aqui, eu tenho que achar outro lado. Ó, vai ficar assim. Dá pra ver, ó? Aqui tá o forro, aqui tá a parte da frente da bolsinha. Eu tenho que unir essas abas que eu deixei sem costurar, tá? Também marco deste lado com alfinete. Por isso que a gente tem que respeitar a marcação de 5 centímetros e não ultrapassar, tá? E agora, quando eu for costurar isso aqui, o que que eu vou fazer? Deste alfinete até este alfinete, eu vou fechar tudo. E nessa outra aba, do outro lado, também. Só que eu não posso... Ah, vou passar por cima dessa costura que já tem. Não. Eu vou partir do alfinete pra lá, tá, gente? Não sobreponham costura. Senão, não vai dar certo o nosso saquinho. Opa! A partir do alfinete, então, façam a costura da volta toda. Até o alfinete. Não passem por cima da outra costura, tá? Ó, um lado tá pronto. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Costurei aqui... Até chegar aqui. Mas eu não passei. Agora, eu vou virar pro outro lado pra achar a outra aba que tá escondidinha. E vou fazer a mesma coisa. Vou costurar de um alfinete a outro, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, tá tudo costuradinho, tá? Bem bonitinho. Ó, tudo costurado. Eu vou pegar a abertura que eu deixei pro lado de baixo. E vou desvirar, tá? Ó, vou desvirar pela abertura que eu deixei no forro. Só que agora eu vou ensinar um truque pra vocês, tá? Porque assim, ó. Aqui tá o fundo da caixinha de leite. Beleza. Aqui tá o outro fundo. Eu tenho que cutucar as abas bem direitinho pra fora. Pra poder... Ahn... Depois passar a ferro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou enfiar meu dedo aqui no buraco de novo. Vou pegar uma das abas aqui, ó. Eu vou pegar só o cantinho da aba. Vou pegar por esse lado aqui pra vocês enxergarem, ó. O meu dedão... Vou colocar a parte do dedão, não a da unha, segurando o cantinho. Tá? Aí, minha unha tá aqui, ó. Aí, eu vou dobrar naquela costura. Dobrar na costura e segurar com o meu dedo indicador. E aí, eu vou empurrar com o dedo indicador pro lado direito. Olha como o cantinho fica perfeitinho. O cantinho fica perfeitinho e fica baixinho. Não embola. Quando a gente cutuca com a tesoura ou com o pauzinho aquele de hachi, também embola, tá? Então, aqui, ó. O dedão, o gordinho do dedão tá aqui. Aí, eu vou dobrar naquela costurinha. Lembra que eu falei pra vocês que eu faço assim e assim? Eu marco o cantinho? Aí, eu venho aqui, dobro na costura, dobro na costura, seguro. Com o dedo indicador, eu empurro. Olha como fica todo bem pra fora, bem direitinho. Fica muito mais fácil pra eu passar. Aqui, fica bem baixinho, ó. Tá? Vou fazer isso agora do outro lado, porque tem a outra aba ainda, ó. Mais uma chance pra vocês visualizarem o que que eu fiz. Eu pego aqui pelo avesso, ó. Tá vendo? Pela abertura. Meu dedo tá enfiado aqui. Ó. Dobro no cantinho da costura. Dobro no cantinho da costura e empurro pra fora com o meu indicador. Fica baixinho e o cantinho fica perfeitinho. Tá? Falta um cantinho aqui ainda, ó. Como essa peça é bem pequenininha, é meio complicado de visualizar. Mas isso pra fazer em canto de fundo de bolsa e necessaire, fica perfeito, tá, gente? Ó. Meus cantinhos estão viradinhos pra fora. Pode reparar que agora pra eu passar isso aqui vai ser fácil, fácil, porque eles estão perfeitinhos, ó. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Antes de virar tudo pra dentro pra assar ferro, já vamos fechar a abertura. A abertura eu posso fechar a mão ou a máquina. Aqui, vou fechar a máquina, tá? Bem rapidinho. Tô sentindo uma coisa aqui. Peraí que é o... A caixinha de leite tá aqui no... Como a peça é pequenininha, né? Tá, ó. Vou fechar o fundo da máquina, tá? Fecha a abertura. Pra quem é vovó, tem netinhos e quer fazer uma surpresa pros netos na Páscoa, pra quem tem filhos pequenos, pra quem tem filhos adultos e adoram ganhar chocolate na Páscoa, tá? Isso aqui, eu, por exemplo, adoro. Sou que nem criança, tá? Adoro ganhar chocolate e nem precisa ser ovo de Páscoa. Fundo fechadinho. Enfia tudo pra dentro, ó. Deixa tudo bem direitinho. Agora eu vou passar ferro aqui, ó. Só que como eu dei aquela diquinha pra vocês, olha como já tá quase no ponto certinho pra passar. Passa bem certinho aqui assim, tá? Vou passar. Peraí. Ó, passadinho. Meu ferro não tá muito quente, só um pouquinho. Ele tem mau contato. Opa! Tá, gente? Daí, o que que aconteceu? Eu passei... Deixa eu passar mais um pouquinho, que ele não tá bem quente, o ferro. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Ficou essa aba, certo? Agora eu vou pegar um dos lados da aba, vou dobrar para dentro, até a altura da costura lateral. Ó, tá aqui uma aba, vou dobrar para dentro, até a altura da costura lateral, e vou passar a ferro. Só vou colocar um alfinete aqui, ó, vou passar a ferro aqui, ó, passei a ferro. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que costurar o mais próximo possível na beirinha aqui, ó, dessa aba que eu acabei de dobrar em cima do saquinho. Vou costurar e já vou mostrar. Ó, ó, bem na beirinha, tá? O mais na beirinha que vocês conseguirem costurar. Bem na beirinha a costura, dá pra ver? Agora, a gente vai dobrar o outro lado também pra dentro, tá? Passa a ferro também, ó, encostando na altura da costura lateral. Ó. E agora, gente, é que nós vamos pegar nossas orelhinhas, tá? As orelhinhas vão ser costuradas junto com essa parte aqui. Eu vou colocar uma orelhinha aqui. E a outra aqui. Deixa uma distânciazinha entre elas. De um dedo, mais ou menos. Vai dar, assim, ó, o dedão de uma pessoa, que nem o meu, que não é muito grande, mas também não é pequeno. Dá um dedão aqui na ponta. Um dedão aqui na ponta. E um dedo indicador no meio. Ou até o tamanho do dedão, tá? Alfineta aqui a orelhinha. Alfineta a outra. Ó. E agora, a gente tem que costurar aqui na beirinha, tá? Vou costurar e já mostro. Ó. Vamos lá. Tá costuradinho. Bem na beirinha. Orelhinha presa junto com a outra aba. Agora, o que a gente vai fazer? Nesse aqui, eu usei fita, tá? Não pode ser uma fita muito larga. Pode ser dessa largura, essa tem um centímetro. Ou a de um centímetro e meio de largura. Eu tô sem fita. As minhas fitas são todas muito largas. Então, nesse aqui, eu vou usar um cordão, tá? Aqueles cordões de bijuteria. Esse não é encerado, tá, gente? Ele é só forrado. Mas ele não é encerado. A gente usa a joaninha, o alfinete de segurança, pra passar a fita de um lado pro outro. Nesse caso aqui, eu acho que eu vou conseguir passar... Deixa eu pegar o passador de elástico. A fita, a gente passa com alfinete de segurança. Esse cordão, eu vou usar o passador de elástico, tá? Vou prender aqui na ponta, ó. Eu vou usar o passador de elástico. Enfia de um lado. Faz a volta. Ó. Só um pouquinho que eu deixei cair. O passador. Junta as duas pontas. E dá um nozinho. Depois, se quiser, pode até colocar uma miçanga aqui na ponta, alguma coisa. Beleza. Agora, eu tenho que fazer isso com o outro pedaço. Os dois pedaços têm mais ou menos 45 centímetros. Se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, pra poder dar uma amarradinha com mais folga na ponta. Mas, olha, ele fica do tamanho do saquinho, o laço. Se fizer maior, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu enfiei ali, agora esse eu tenho que enfiar ao contrário. Tá vendo? O laço tá aqui. Eu vou enfiar do lado contrário agora, pra começar. Passo. Enfia do outro lado. Junta as duas pontas. Dá um nó. Tá pronto o meu saquinho de coelho. Só um pouquinho que eu vou virar vocês pra mim agora. Oi, gente. Gostaram da dica de hoje? Quem aí vai fazer pros netos, pros filhos? Opa, desculpa. Nelsinho, não. Ele é bem pequenininho. Não é do tamanho de caixa de bombom, não, amado. Ele é bem pequenininho, olha. Ele fica, pra vocês terem uma ideia, com as orelhas, eles ficam com 21 centímetros. A parte do saquinho que dá pra armazenar coisas, tem 12 centímetros de altura, por 10 de largura. Ele é bem pequenininho. Ó. Mas é um mimoso, não é um mimoso? Quem aí gostou, levanta a mão. Tá, gente? Então, um saquinho bem fofinho, com duas orelhinhas. Um excelente presente de paz. Páscoa, um projeto original de Just Judded Designs, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com amor e com carinho. Eu adoro Páscoa, tá? Ó. Vocês fazem isso e dão de presente pra um adulto, pra uma criança, pra fazer, pra colocar uma caixa de bombom. Tem que fazer maior, né? Aí vocês calculem mais ou menos um retângulo. Esse aqui tem 4 centímetros de diferença entre altura e largura. Só ampliem. Vão fazendo testes. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, depois... Coloquem foto e me marquem, tá? Marquem Sônia Casarim, eu que fiz. Ou Sônia Casarim, que aí eu vou ver os trabalhos prontos. Eu tenho divulgado os trabalhos de quem faz e me manda as fotos. As gurias que fizeram o Necessaire Tilda ganharam fotinhos de destaque na página. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A semana que vem a gente se vê de novo. Provavelmente com mais uma coisa de Páscoa, porque agora estamos no ritmo de Páscoa. Tá bom, gente? Curtiram o vídeo? Deem um joinha, compartilhem, divulguem. Tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Boa noite e aproveitem a dica. Tchau, gente!